Sr. Whitby, tínhamos um contrato! Sra. Goldberg, estava esperando a senhora. Eu vejo que já descobriu que seu livro sofreu um leve abatimento. Nosso contrato afirmava claramente que você imprimiria 10 mil cópias. A senhora deve ter esquecido o adendo que afirma que eu posso limitar a impressão de publicações. Quando eu quiser. E agora, eu quero. Não me lembro de nenhum adendo. Como você pode ter um adendo em mãos? É um contrato padrão da Whitby & Sons. Eu uso com todos os meus autores, exceto com Mario Puzo. Digamos que aquele cara entende o que escreve. Impossível ter assinado isso. Vou processar. E infelizmente pra você, acabei de descobrir que minha filha vai se formar advogada em breve. Eu acabei de descobrir que o meu filho vai se recuperar na reabilitação. Nos vemos no tribunal. Tecnicamente, qualquer disputa contratual seria resolvida com um acordo. Então vejo você no acordo. Porcaria, isso não ficou assustador. Mas é. Já participei de vários com as minhas esposas, meus filhos e com... As esposas dos filhos e as esposas das minhas esposas. Eu sei unir as pessoas. Ai, meu Deus, não. Contrata um advogado de verdade. Eu quase fui advogada e você vai ser advogada. Nós duas somos praticamente um dos maiores escritórios de advogacia do país. Olha, até que faz sentido, mas não... Vamos lá. Uma dupla jurídica de mãe e filha enfrentando um grande e mau editor. Vão fazer um filme pra TV disso. Com a Heather Thomas me interpretando e a Jane Collins a você. Por que você é a mais nova? Eu sou só uma produtora, não sou diretora de elenco. Eu vou assistir de qualquer jeito. E a minha resposta não mudou. Você sabe como isso é importante pra mim? Dediquei meu coração e minha alma a esse livro. E muita manteiga, creme e carne. E uma receita que minha mãe te deu. Tá tudo bem, mas ela ficou brava. Não vou deixar o Whitby apagar toda a minha conquista e nem você. Só que eu posso. Eu tenho que ir. Eu sou voluntária na Fundação de Assistência Jurídica do Campus, onde eu vou ajudar pessoas que precisam. Amor, sabe que sua mãe vai te perseguir até você aceitar, não é? Dessa vez, não. Eu fui firme, direta e esclareci limites óbvios. Ela entendeu. Ai, meu Deus, por que você não entende? Oi, sou uma mulher carente que precisa de aconselhamento jurídico gratuito. Não, eu não posso deixar que essas pessoas conheçam a minha mãe. Você que disse que eu precisava de um advogado de verdade. Olá, quer ajuda? Sim, preciso muito. Sou uma famosa autora de livros de receitas e fui abusada pelo meu editor. Desculpa, mas só aceitamos casos de pessoas na linha da pobreza ou abaixo. Eu mesma. Eu tinha tudo, mas agora não tenho nenhuma filha que me ame. Tá tudo bem, Becca. Eu cuido dessa senhora estranha e insana. Então vai aceitar meu caso? Tá bom, mas por favor, vá embora. Sim, o sistema funciona. E não se preocupe, você será recompensada. Em beijinhos. Você é meu bebezinho. Eu sei. Boa tarde, eu sou Pamela Reingold e vou ser a mediadora hoje. É uma honra meritíssima. Posso me aproximar da senhora? Eu não sou juíza, é só uma reunião pra acordos. Mesmo assim, gostaria de protocolar um pedido pra anular o caso. Anular o quê? Foi você quem quis isso. Os únicos jargões jurídicos que eu conheço aprendi na TV e no cinema, filha. Eu também. Meritíssima, seguindo o conselho da minha advogada, o júri deveria desconsiderar o meu testemunho. Também não temos um júri. Somos só você, eu, essa senhora e esse homem. Bem colocado. Eu sou um homem. E foi assim que duas pessoas sem formação jurídica estabeleceram a lei da maneira mais estranha possível. Ahá, você pegou com a mão esquerda. Ah, ela é boa. Agora todo mundo sabe que eu adoro pegar laranjas. Sim, e eles acertaram todas as contas. Silêncio. Silêncio neste tribunal. A senhora trouxe o seu próprio martelo. É um batedor de carne. Se for agradar ao tribunal, eu também trouxe meu próprio martelo. Por que isso agradaria alguém? Nenhum dos dois devia ter trazido ferramentas. No final, eles ficavam gritando coisas que ouviram na TV. Protesto! Indeferido! Todos em pé! Por favor, continue! O que está acontecendo? Acho que ela está um pouco nervosa. Vamos conversar agora. Vocês, Tony. Ou ela perdeu completamente a noção de realidade. Cuidado, advogada! Sem mais nenhuma pergunta. Manipulação de testemunho. Pelo menos estão fazendo a mesma coisa. Não precisa responder. Retire dos autos, eu autorizo. Você pode estar sentada, mas levante para prosseguirmos. Oficial de Justiça, tira essa mulher daqui! Eu vou reformular que o nome completo conste nos autos, caso encerrado. Tá legal. Pode parar. Eu acho que é um bom momento para encerrarmos hoje. A única evidência continua sendo um contrato acenado pela senhora Goldberg. Fornecido pelo senhor Wichby. Se tiver algo que prove o contrário, volte. Eu vou deferir a favor dele. Espera, onde você vai? Eu vou deixar o contrário.